E a Carolina Coraza preparou pra gente um resumo das últimas contratações, quem chega e quem sai. No Figueirense, o Meia Ferraris, de 21 anos, pode estar perto do acerto. O Meia pertence ao Internacional, mas esteve emprestado ao Bahia, onde jogou 11 partidas e marcou 1 gol. O Criciúma anunciou dois reforços para a temporada 2018. O Meia Alex Maranhão acertou a permanência e fica no sul do estado. Inicialmente, o vínculo é de um ano, mas com opção de renovação por mais um por parte do Tigre. O outro reforço é o atacante Maílson, de 26 anos. Maílson estava na Coreia do Sul e em Santa Catarina já passou pela Chapecoense em 2014 e o Camboriú em 2011. Na Chapecoense, o interesse é pelo volante Márcio Araújo, de 33 anos, do Flamengo. O contrato do volante com o rubro negro termina este mês, mas uma cláusula ativa a renovação automática até o fim de 2018.